Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 16 de agosto de 2022, terça-feira Estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Arçudo e Castanhão Ele está hoje na cota 87 no centímetro 98 E nas últimas 24 horas ele diminuiu 1 centímetro Está essa média diária pessoal, de 1 centímetro por dia E após o fim da quadra chuvosa ele baixou 33 centímetros Eu já quero te pedir o seu like para fortalecer nossos vídeos Se você não é inscrito, te convido a se inscrever Em percentual o Arçudo e Castanhão está com 23,89% Isso corresponde ao volume de 1 bilhão 601 milhões de metros cúbicos A vazão para o rio Jaguaribe está de 10.919 litros por segundo E a vazão para a estação de bombeamento no Castanhão Que bombeia as águas para o Eixão está de 3.500 litros por segundo A transposição do Rio São Francisco continua a todo vapor Já foi transferido 130 milhões de metros cúbicos para o Arçudo e Castanhão E que vem fazendo muita diferença, graças a Deus As águas do Velho Chico Em comparação com o ano passado O Arçudo e Castanhão praticamente tem o dobro do volume de água Ele estava apenas com 11,37% nessa mesma data do ano passado Então só alegria Há oito anos que a gente não viu o Castanhão todo com esse volume de água Ano passado pessoal, ele tinha baixado já Até o dia 16 de agosto de 2021 Baixou 1,44 metro centímetros E esse ano até o dia 16 Ele baixou 33 centímetros E graças a Deus está baixando bem lentamente Bem devagar Então são as águas da transposição Ajudando aí pessoal Porque a vazão como vocês estão vendo está alta E que bom que a vazão está alta Porque as águas chegam a mais pessoas Chega a mais perímetro irrigado Conseguem irrigar mais terras E graças a Deus A gente fica alegre Pelas as águas estarem sendo Estarem beneficiando várias pessoas Aí no Vale do Jaguaribe Valeu pessoal Até amanhã se Deus quiser No Vale do Jaguaribe